Como eu disse que coisa boa a gente compartilha, a gente não fica só pra gente, eu vou compartilhar o Central FG dessa noite com duas pessoas mais que especiais aqui. Vou chamar o nosso primeiro convidado, o Sr. Idimauro Alves, ele que é o compositor do nosso hino de Frei Galvão. Vou pedir pra produção dar um microfone aqui pro Sr. Idimauro, por favor. Vamos lá, programa ao vivo é assim, gente, vamos lá, vai passando o microfone, é assim que a gente faz ficar tudo bem bonito e bem participativo. O Sr. Idimauro e também o nosso querido Frei Leandro, pode chegar junto com a gente aqui, todo mundo bem pertinho de Frei Galvão, pra que a gente possa viver juntos essa Central FG aqui, direto do nosso Santuário de Frei Galvão. Primeiramente é uma alegria, eu não digo nem recebê-los aqui, porque a gente já tá praticamente sempre juntos convivendo aqui dentro desse Santuário, né? Mas dentro desse programa Central FG é uma alegria acolhê-los aqui, porque é um programa de Frei Galvão pra falar da novena e festa de Frei Galvão. E os senhores são essenciais pra essa novena e festa de Frei Galvão. Primeiramente, boa noite, Sr. Idimauro, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos que nos assistem. É uma alegria muito grande estar aqui no estúdio da TV Frei Galvão. E temos muitos motivos para estar aqui nesta noite, né? Eu que, três anos atrás, tinha um programa sertanejo aqui, Frei Galvão sertanejo, e hoje retorno aqui pra dar um dedinho de prosa pra esse povo que está nos assistindo e está nos ouvindo. A todos, paz e bem. Vamos falar sobre música também, né? Que é o forte do senhor, do Frei Leandro também. O único que não entende quase nada de música aqui sou eu. Os dois são artistas, são compositores, tocam, cantam. E eu fico muito feliz de estar na presença do senhor também, Frei Leandro. Boa noite. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite a todos vocês que nos acompanham neste momento pela Central FG. Já adianto, Luiz. Se você canta debaixo do chuveiro, já é alguma coisa. Pelo menos isso, Frei. Já salva. Já salva. Pelo menos ali eu me garanto. Bom, vamos conversar então um pouquinho, primeiramente, sobre o hino dos 200 anos de Frei Galvão. Mas antes disso, eu gostaria de registrar que o senhor Edmauro, ele tem uma extensa, podemos dizer, uma extensa ficha artística também em composição. O senhor Edmauro é cantor e compositor há 40 anos. Ele venceu vários festivais, incluindo os sambas de enredo também. A gente sabe que Guaratinguetá é muito forte a questão do carnaval, né? E um Guaratinguetáense tem que ter também isso na veia, né? Então o senhor Edmauro venceu aí vários festivais, incluindo também de sambas de enredo. Atualmente, ele só compõe músicas cristãs, né? Voltadas também à evangelização. Então isso é muito importante também, porque o senhor Edmauro usa todo o dom, todo o talento também, em busca, em vista do reino de Deus, né? Do anúncio do evangelho também. Tem mais de 30 mil cópias de CDs espalhados por todo o Brasil. Não é pouca coisa, hein? Mais de 30 mil cópias evangelizando por aí. Aí a gente fala das cópias, fora as músicas que estão aí nas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube da vida. E aqui a gente está contando só os CDs, né? Fora tantas outras formas de evangelização que as composições do senhor chega também. É cantor aqui no Santuário Frei Galvão, com o Ministério de Música Sol Maior. Hoje vem falar do hino do Bicentenário de Morte de Frei Galvão. E é isso que a gente começa falando, né, senhor Edmauro? Como é que surgiu a inspiração de compor um hino para o Bicentenário de Frei Galvão? Se o senhor puder contar um pouco dessa história pra gente também. Pois bem, eu que... Esses tempos eu pensei, eu não vou compor por enquanto, porque eu estou com um CD novo aí, há dois anos atrás. Falei, vou descansar um pouco. Mas não é bem assim, não. Quando vem a inspiração, não tem descanso, não. E eu estava um dia em casa lá, veio aquela caloria, aquele desejo de compor um hino aqui para o Santuário. Porque todos os anos aqui, as festas de Frei Galvão repetem as mesmas músicas, embora sejam bonitas. Mas todo ano tem um tema. E esse ano, nesses 200 anos de morte de Frei Galvão do Bicentenário, eu comecei a compor o hino sobre esses 200 anos. E depois que eu fiz uma parte, eu fiz o refrão e mais um estrofe, eu mostrei para o Frei Leandro, né? O Frei Leandro, mas que ideia maravilhosa. Essa música parece um chicrete, a termo degustando um chicrete. Vai ser fácil. Aí o Frei Robertinho também viu a ideia e gostou, o Frei Diego. Aí eu falei, Frei Leandro, o que o senhor acha? Ele falou, olha, tem futuro, tem futuro. E todos nós sabemos que o Frei Leandro é compositor, é cantor, tem uma belíssima voz. Então eu entreguei para a pessoa certa. Estava encaminhando para o mais alto degrau da parte musical. Foi quando ele pegou aquele refrão junto com aquela estrofe e acrescentou mais duas lindas estrofes para fechar com chave de ouro esse hino. Aí foi quando eu falei assim, nossa, a criança está ficando bonita. Aí eu falei assim, Frei Leandro, é o senhor que vai gravar com essa belíssima voz. Não é por estar na presença, mas o Frei Leandro, além de música, tem uma belíssima voz. Mas canta e encanta. Aí o Frei Leandro colocou essa voz bonita. Mas, além da voz do Frei Leandro, nós temos outros profissionais aí, como a Aline, que é aqui, cantora no santuário também, emprestou a sua voz. Está aqui nos bastidores também. A Aline aqui do santuário, né? O esposo dela, o contrabaixo também, fez o acompanhamento. Temos o Quinzinho, que é da bateria também. O Dalmo no tecrado. Então, tem muita gente boa aí envolvida nessa música. E deu no que deu, né? E o mais gostoso de tudo isso é, hoje mesmo, eu saí da Santa Missa, que eu cantei na Missa das Oito, e as pessoas elogiando. Quer dizer, a glória é de Frei Galvão, é de Deus. Mas elogia é melhor do que xingar, né? Com certeza. É melhor do que xingar. E é interessante, Sr. Edmauro, que o hino, como o senhor disse, composto praticamente a várias mãos, ele conversa muito com o carisma franciscano. É isso, Frei Leandro? A fraternidade, Luiz, é bem isso. Tudo é construído a partir do conjunto, né? Então, o Sr. Edmauro, ele teve a intuição, e a composição do Sr. Edmauro Frei Chiclete é o termo que a gente usa por uma melodia que é de fácil assimilação, e as pessoas, sem muita dificuldade, dentro da textura musical, ela consegue assimilar e já cantar, né? Cantar debaixo do chuveiro, Luiz. Então, ele trouxe a intuição, e eu falei, Edmauro, dá pra gente investir, dá pra gente acrescentar, né? Mais algumas estrofes. Lembro que até que a gente corrigiu um pouquinho sobre a teologia, a mensagem que queria passar. O hino recebe o nome de Páscoa de Frei Galvão, recordando os 200 anos de morte. Aí eu pedi licença a ele pra mexer um pouquinho na poesia, aí acrescentei duas estrofes, corrigindo a catequese também, a mensagem que ia ser transmitida. E assim foi. Aí meu irmão em São Paulo, Tiago Costa, ele também teve acesso à música. A música só estava escrita por cifras, né? Seu Edmauro e o áudio dele tocando. Então, pra que a música fosse conhecida por outras pessoas, é necessário uma partitura. Aí passei pro meu irmão, em São Paulo, ele colocou lá o que o Seu Edmauro concebeu, e depois acrescentamos alguns arranjos, e depois passamos aí a gravar. Então foi um hino feito na base da fraternidade mesmo. Da fraternidade. Muita gente. Mas as coisas, quando vai encaminhando pro bem, foi dando tudo certinho, né? E está aí o hino, o hino não é nosso, o hino é do povo, é pro povo cantar. E nós estamos muito felizes de ter essa felicidade de compor esse lindo muito bonito, dentro da proposta dos 200 anos de Frei Galvão. Vamos conferir um trechinho do hino, então? Porque a gente falou bastante dele, o pessoal que está em casa deve estar ali curioso, querendo saber como é que é esse hino, a gente está falando dele. Vamos conferir um pouquinho, então, do nosso hino do bicentenário de Frei Galvão. Hino do Céu Vagai a Deus, por nós amém Renuncio todas as riquezas materiais Para viver a sua santa vocação Transição de sonário com a dor Levando a todos o evangelho do Senhor Chegou a hora, vamos todos celebrar São Frião, vão 200 anos lá nos céus Santo do povo, da paz e bem Vagai a Deus, por nós amém Em sua vida Jesus Cristo expressou Encarnando o evangelho entre nós Para um mundo sem viver a vida divina São Frião, vão 500 anos lá na vida do Senhor Chegou a hora, vamos todos celebrar São Frião, vão 200 anos lá nos céus Santo do povo, da paz e bem Rogai a Deus, por nós amém Olha só, tá vendo aqui, quem sabe faz ao vivo, é assim que a gente faz as coisas, muito bonito, olha, qual a mensagem Na opinião dos senhores, esse hino traz, a partir da visão do Senhor Edimauro e a partir da visão do Frei Leandro? Olha, esse hino, ele está mexendo dentro dos 200 anos, ele foi muito profundo As pessoas vão ter tempo de analisar a letra, a melodia, ele está falando mesmo dos 200 anos, fala da humildade de Frei Galvão, aquele que renunciou toda a sua riqueza para viver a sua santa vocação, assim foi a história de Frei Galvão E está no céu intercedendo por todos nós, por todo o povo brasileiro que acredita na intercessão de Frei Galvão junto a Deus Então a música leva como título a Páscoa de Frei Galvão, o mistério da ressurreição na vida de Frei Galvão E é uma mensagem de esperança, Luiz, uma mensagem de alento E vamos lembrar que a morte que nós recordamos na vida de Frei Galvão, esse fato, não é aquela morte causada, violentada, adiantada Mas a morte que é um fato e ao viver, aqui dos nossos entes, ao experimentar tudo isso, nós traduzimos e queremos reler tudo isso, a mensagem a partir da ressurreição Então olhamos Frei Galvão como aquele que experimentou em si a morte e está junto de Deus, a esperança de todo cristão Sabe Frei, o senhor falando isso, eu até faço questão de ler a mensagem que um amigo mandou agora aqui, um historiador, missionário redentorista, o irmão Mauro Maciel Ele é um estudioso da história do Brasil, da história da América Latina E ele disse o seguinte, complementando tudo que a gente está falando aqui Frei Galvão morreu emocionado com a independência do Brasil Olha que bonito, pensar que no mesmo contexto da morte de Frei Galvão, nós temos também a independência do Brasil Temos um novo momento histórico Então é como se a vida de Frei Galvão, as virtudes do nosso santo estivessem nos dizendo Olha, é hora de um novo tempo E agora, 2022, é hora de um novo tempo, a partir da figura do nosso santo também É hora de Páscoa, é hora de fazer passagem do antigo para o novo E é isso que Frei Galvão nos ensina, é isso que a presença dos senhores também nos traz É muito bonito ver isso também, parabéns, viu? Obrigado, obrigado, senhor Edmauro Acho que o louvor inteiro vai ser por esse ministério que ele exerce aqui no santuário Por essa dedicação expressiva aqui para a gente que convive com ele aqui Olha, para encerrar, eu quero agradecer aqui esses queridos freis que vieram aqui Com muita humildade, com simplicidade O Frei Diego fazendo um belíssimo trabalho O Frei Robertinho E aqui está o Frei Leandro E nós vamos juntos, né? Para quem não conhece o santuário de Frei Galvão Que venha nos fazer uma visita E se você, eu quero até aproveitar A gente é tão fã de Frei Galvão Então, você que está nos assistindo, se ainda não faz parte da família missionária de Frei Galvão Venha para cá, venha fazer parte da família missionária de Frei Galvão Vai ser uma alegria muito grande para nós Convite feito aí Vem evangelizar com a gente então, hein? Vem evangelizar com a gente